Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu queria conversar com vocês sobre os 5 principais erros que fazem com que as pessoas não consigam conquistar o abdômen trincado que elas desejam. Sendo que o quarto deles, pra mim, é o mais importante. Vamos conferir? O primeiro erro que todo mundo comete, pra mim, é a má alimentação. Não tem como você construir um abdômen trincado se alimentando de forma inadequada. Você precisa fazer boas escolhas. Independente do tipo de dieta que você venha fazendo, se você faz o jejum, você é adepto a comer de 3 em 3 horas, você nunca vai conquistar o abdômen trincado, uma boa definição muscular, tomando sua cervejinha todo fim de tarde em happy hour, comendo fritura, ou seja, você tem que fazer boas escolhas. E isso é determinante pra você construir um abdômen que você deseja. O segundo erro que é muito comum você ver acontecendo, tanto nas academias, quanto nos parques ou em qualquer lugar, é um padrão de movimento inadequado. É muito comum você ver as pessoas fazendo abdominal errado, de forma feia, mal executado. Esse padrão de movimento, ele deve ser respeitado. Você tem mil e uma variações de abdômen, mas não adianta você fazer o abdômen tentando usar o corpo inteiro e não usando exatamente a musculatura abdominal. Muitas vezes vale a pena, às vezes, fazer abdominais mais tradicionais, se você ainda não está forte o suficiente pra fazer os mais complexos, e trabalhar com qualidade nesses abdômen. O teu corpo, ele vai responder a esse estímulo. Ele vai responder a um estímulo mais forte se você estiver preparado, estiver pronto pra recebê-lo. Se você ainda não está pronto pra receber um estímulo mais forte, aquele estímulo, mesmo que mais fraco, mesmo que pareça ser um estímulo bem fraquinho aí naquele momento, ele vai ser um estímulo legal, vai produzir resultado, e aos poucos você vai construindo o abdômen que você deseja. Um terceiro erro muito comum que as pessoas fazem é a frequência que você treina abdômen durante a semana. Muitas vezes, as pessoas fazem uma, duas vezes por semana o treino abdominal, e com um volume de exercícios muito pequeno. Você já está super cansado da sua rotina de treinos, ou já correu, já pedalou, já fez uma aula de bike, já fez alguma atividade, e aí deixa pra fazer o abdômen no finzinho, faz suas três séries de 15 e acha que resolveu o seu problema, e aí você quer construir um abdômen trincado. Não funciona assim, você precisa intensificar o volume do treino, você precisa aumentar o volume do treino, você precisa fazer mais exercícios, mais vezes por semana, trabalhar o seu corpo, variar os estímulos. Você precisa fazer isso. Caso você não faça isso, não tem como você construir um abdômen realmente trincado, realmente rachado do jeito que você gostaria. O quarto erro, que pra mim é o mais importante, tem a ver com intensidade. Gente, não tem como, e eu vou falar isso a minha vida inteira, não tem como ter resultado se você não intensificar o estímulo. O treino tem que ser intenso, o treino tem que ser forte. Eu falei no terceiro ponto que o volume de treino é importante, o volume realmente é importante, mas se treinar volume, se não treinar intensidade, você não vai conquistar os mesmos resultados, porque aquele estímulo vai ser leve. Você tem que treinar de forma intensa. E o intenso pra mim é diferente do intenso pra você. Eu consigo fazer uma rotina mais forte. E é por isso que dentro dos meus canais, eu sempre procuro trabalhar com variações e mostrando que de forma adaptada é possível construir também aquele exercício até você chegar num plano mais avançado. Não tem como ter resultado se não tiver intensidade. Esse, pra mim, é a premissa do trabalho tanto de abdômen e principalmente, quanto de definição muscular como um todo, que tem a ver aí no caso com a construção de um abdômen bem definido. No quinto aspecto, pra mim, muito importante, e que as pessoas acabam errando, é exatamente no imediatismo. Pra mim, as pessoas, elas querem resultado em muito curto prazo. E é óbvio que a gente tá sempre tentando otimizar esses processos e fazer com que as pessoas conquistem esses resultados da forma mais rápida possível. Só que não adianta, a gente tem que respeitar a nossa individualidade biológica. A gente tem que respeitar a forma como o nosso corpo se apresenta. Eu sou diferente de você. Não é de uma hora pra outra. Então, fique feliz com cada resultado que você conquistar. Fique feliz com o seu dia de treino. Fique feliz com a sua semana de treino. Se naquela semana não foi tão bom, foca, busca, não desiste. A outra semana vai ser melhor. Tenta fazer, tenta viver o presente, tenta viver o dia a dia. Tenho certeza que seguindo algumas dessas dicas, você vai criar motivação, vai ter mais resultados. Esses, pra mim, são alguns pontos que as pessoas acabam errando muito pra construir um abdômen que realmente desejam. Peço pra vocês pra ficarem de olho nisso. Tentem tomar cuidado com a intensidade, com o volume, com o padrão de movimento. Fique feliz com a resposta diária de treinamento. E com certeza, aos poucos, vocês vão construir o abdômen que vocês desejam. Bem, gente, esses foram pra mim alguns pontos aí que as pessoas precisam tomar cuidado pra construir um abdômen ideal, o abdômen realmente trincado. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Fica ligado no meu Facebook, no meu YouTube, no meu canal do Instagram, que a gente diariamente vai soltando coisa pra vocês. Tem muita novidade por aí ainda que vai surgir. Tamo junto sempre. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!